Não consigo localizar no tempo, nem no espaço, quando é que começou algum tipo de relação especial com livros. Acho que, como todos os miúdos, tinha livros à minha volta. Consigo mais relacionar-me com... lembrar-me de alguns livros, ainda em criança, que foram super importantes, mas se calhar mais por conteúdo do que serem livros. Se fosse um filme, se calhar também não havia nada super específico do formato de livro. Mas se calhar até começou um bocado mais tarde, uma coisa mais obsessiva com livros. Continuou sempre pela escola, para fora. Eu estudei na Faculdade de Belas Artes, assim mais para a frente. Comecei no curso de Pintura, mas terminei o curso em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes. Porque, por alguma razão, o universo parecia-me mais importante para a minha formação do que as Belas Artes cá de Lisboa. O curso de Pintura, apesar do curso de Design, na altura estava... não sei como é que é agora, que só passava a entrar quase dez anos. Mas era bastante interessante, bastante bem estruturado. A parte de História da Arte e de Estética, isso mantinha-se, como a de Artes Plásticas. A parte que é mais relacionada com o trabalho mantinha-se e achei que é componente prática e também teórico. A parte teórica no curso de Design era bastante boa. Tinha mais a ver comigo do que o curso de Pintura. Apesar de nunca trabalhar como designer. Mas uma coisa que começou, e o saliente sobretudo na Faculdade de Belas Artes foi o grupo de pessoas que conheci, tanto o curso de Artes Plásticas como o curso de Design. E, ainda durante a Faculdade, isto começou com um exercício de Faculdade que, portanto, cresceu bastante mais. Conheci o Gonçalo Senna e o Nuno da Luz, que também são artistas, mas também estudaram Design de Comunicação comigo. E, nos últimos anos da Faculdade, começámos a alinhavar o que é que poderia ser uma editora. E o primeiro livro de Artes foi o nosso projeto de final de curso. Era um livro que se chamava Atuas Projeto de Desenho, em que convidámos uma série de pessoas para connosco contribuírem e pensarem sobre um tema. Na altura foi este, se calhar podia ter sido outro, mas na altura conseguimos reunir uma série de pessoas com quem nos interessava trabalhar, ou que estava perto de nós e que nos interessava começar um trabalho juntos. E também foi importante conhecermos uma série de pessoas através deste projeto que também foram importantes para a continuidade da editora. Entretanto, o que nós pensávamos que ia ser a Atuas, como fizemos este primeiro objeto, mudou muito ao longo dos anos. A Atuas começou em 2007, um bocadinho antes, saiu no início de 2008 o primeiro número, já depois da Faculdade, mas ainda contou com uma avaliação final. E uma coisa que tinha começado como sendo um projeto muito simples, uma coisa quase ligada à fãzima, quase como se fosse uma fãzima, uma pequena recolha, de repente ficou um bocado grande demais e já tinha apoios institucionais e já tinha demasiada gente envolvida e aquilo fugiu-nos um bocado ao controle. E, na altura, nós tínhamos criado a Atuas com uma linha editorial, quase muito, de certa maneira, curatorial. Nós definíamos sempre um conteúdo a priori e depois íamos procurar pessoas para trabalharem connosco esse conteúdo. Claro que houve duas coisas que mudaram radicalmente, uma foi essa ideia de controle absoluto sobre o que é ter uma linha editorial e outra foi a ideia que todos os projetos tivessem que envolver tantos meios. Por isso, por isso, criou-se um meiato entre o primeiro objeto que criámos e o segundo, que ainda foi, se calhar, de um ano. O processo da Atuas é muito aprender a fazer e uma coisa que nós percebemos foi que a nossa única regra é que não há grandes regras. E que decidimos apostar muito, não apostar porque não é uma coisa consciente, também não é uma decisão porque não foi uma decisão. Então, o caminho que isto tomou foi uma coisa muito ligada à ideia de encontros, de encontros produtivos, coisas que muito é connosco, coisas que nós tínhamos e íamos ter com outras pessoas. Então, os nossos objetos, ou nem sempre são objetos, às vezes são conferências, às vezes nós não esperamos muito o que é que são livros e o que não são livros. A definição da Atuas, que também está sempre a mudar, mas que não incluía a exclusividade de ser livros e também não, rapidamente, decidimos não nos chamar uma editora e adotar o neologismo publicador. Que tinha mais a ver com o que nós percebemos que podia ser o nosso papel neste contexto, que era tornar coisas públicas, como o nome realmente indica, e não de editar, como sugere o nome e a disse a editora. E isso era, Atuas tornou-se um mecanismo para coisas acontecerem, para tomarem forma coisas que não iriam existir, ou coisas que resultam destes encontros produtivos. Não sei se é bem esta. Estou um bocado pouco habituado a falar sobre Atuas em português. A palavra que normalmente usamos para as conversas, que temos feito bastantes, é Sim and Apathy. Que acho que de alguma... Estava a tentar escapar ao termo importado, mas acho que em alguns casos esta palavra é exatamente o que é no nosso caso. E depois cada caso em que pomos as mãos é um caso. Sentamos com as pessoas, tem muito a ver também com o processo de sinergias, de pessoas que nos são próximas, nós não publicamos nada que não gostamos. Nós não trabalhamos com pessoas que não gostamos. E gostar não é um sentido só pessoal, uma coisa de uma certa relação de trabalho, ou intelectual, ou de energia, ou assim, uma coisa que... E depois cada objeto é definido, e são objetos muito diferentes, desde coisas muito pequenas, tem uma tiragem muito pequena, coisas maiores, quase todos os projetos têm parceiros em termos de publicação, ou têm um editor, ou têm uma distribuição, ou têm alguém que paga... Porque a maior parte dos casos têm... São... Não diria que são encomendas, porque nós normalmente não fazemos trabalho pura e duro de design, podemos fazer a título pessoal, mas não para a publicadora. E depois é pensar com o que há, o que é que este objeto pode ser, e pensar qual é a tiragem, qual é o mecanismo de distribuição, porque há coisas que são muito pequenas que não faz sentido distribuir... Em lojas, nem nenhuma distribuidora distribui alguma coisa que tem uma tiragem menor que 100, e há casos que são menores que 100. Às vezes há tiragens de mil, mas que a metade ficam para o museu que eles pagou. Mas é sempre um projeto de nos sentarmos com as pessoas que estão a colaborar e de criar alguma coisa, dar forma, dar estrutura, dar condições de visibilidade a uma coisa que é etérea. E depois, com cada coisa criada, que pode ser uma pintura mural, ou pode ser um livro, ou pode ser uma conferência, ou pode ser um vinilo, decide-se como é que será distribuído, como é que circula, qual será o preço de venda, se alguma coisa, quando são às vezes pequenos, o artista fica com as cópias quase todas, e são coisas que são dadas. Mas, sobretudo, no caso dos livros, interessa-nos que circulem como livros e que estejam nos locais onde estão os livros e não circulem como arte de tudo, ou não circulem mecanismos que circulam outras coisas, e até porque nós não usamos nunca o termo livro de artista. Eu acho que nem conseguimos, eu nem sei o que é um livro de artista, nós fazemos livros, e os livros são livros, os livros são. O conteúdo, pode ser artístico, mas mesmo isso, o que é que isso quer dizer? Até porque muitos livros de artista têm um ênfase de, no texto, escritos por artistas, ou escritos por pessoas em relação com artistas, a maior parte das vezes até são visualmente muito pouco interessantes, muito secos, ou capas muito pouco manipulativas, acho que não subscrevemos aquela coisa da publicação do artista como um objeto especial, é um objeto. e, pois cada caso não alcance, às vezes, não, como dizia lá atrás, não têm grandes introduções programáticas, ou grandes linhas, e o que nos interessa são mesmo esta arqueologia de, arqueologia não, porque não é, olha para trás, esta economia de efeitos e de relações de vários níveis. E, o que é que nós, os fundadores e membros de artista, damos para isto? Não sei, na maior parte dos casos, também inclui, usar o nosso background de design, para dar forma a estas coisas. e usar um bocado o nosso conhecimento sobre livros, sobre edição, sobre publicação, sobre circulação, também o nosso pensamento sobre esta área, como uma das partes que entra em jogo quando se faz os livros, mas se calhar posso falar mais do processo de cada livro, porque cada caso é um caso quando falarem dos livros. em relação ao meu trabalho como artista e a relação que isso tem com o Atos, se por um lado, se calhar até não tem relação nenhuma, são dois casos separados, duas coisas que faço, toda a gente faz várias coisas na vida, e, por outro lado, também sinto que está bastante ligado, até porque todos nós, na Atos, usamos também a estrutura para tornar visíveis projetos nossos. Claro que todos os livros que eu, ou o Nuno, ou o Gonçalo fazemos, acabam por passar pela Atos, porque faz sentido, nem conseguimos, às vezes, pensar o nosso trabalho no campo dos livros fora da estrutura que criámos, é uma coisa que, nesse lado, está muito ligada, e, ao mesmo tempo, uma pessoa não se consegue dividir em duas. Eu, quando estou a ser só artista, também sou a pessoa da Atos, mas também sou mais coisas, não é? E quando estou a trabalhar na Atos, sou o artista também, porque sou eu. E, nos casos dos livros que fiz com Atos, são sempre livros só de texto. E, se por um lado, me interessa pensar esse objeto como uma coisa, se calhar, separada do meu trabalho. Eu nunca escolhi um livro numa exposição, mas o livro é o outro formato, absolutamente diferente do que eu costumo trabalhar. Este é só quando serve-me para testar coisas. Se há textos que aparecem, e eu trabalho muito com textos, há textos que aparecem em exposições em formato áudio, em formato vídeo, em impressos, quando aparecem no livro, em livros são outra coisa, são textos para ser publicados. A maior parte são editados para serem lidos e para não serem ouvidos, se for o caso. E os livros são um bocado uma maneira de testar, dentro do meu trabalho, que não é separado como é óbvio, outros formatos de testar a autonomia de um texto, longe de mim, longe do contexto de uma exposição. Um livro pode ser lido num café, pode ser lido num avião, pode ser lido num outro contexto que não um contexto de uma exposição. E testar essa distância, esse formato, que é absolutamente diferente a uma coisa da outra. Este livro que publicámos, acho que foi em 2012, é um livro do Pedro Neves Marques, chamado O Processo de Integração. E foi publicado por nós, por ocasião da exposição do Pedro, no Parkour, aqui em Lisboa. Foi a primeira exposição do espaço também. E era um conjunto de textos que não estavam publicados, do Pedro. São contos. E logo fazer bastante sentido tornar um formato vivo, um livro de leitura, isto é um formato tipo Oxford Classics. e reunia estes quatro textos. É uma edição bilingue, português e inglês, desses quatro textos. E eram uns textos que davam a pairar, que não tinham encontrado ainda um formato de exposição, porque não faziam sentido de exposição, porque eram contos. E então, em conversa com o Pedro, surgiu a ideia de fazer com ele um livro, que reunisse estes quatro contos literário ou económicos. E depois começou o processo de como é que vamos terminar isto um livro, como é que isto se faz, qual é a melhor ideia, e seguiu um bocado os parâmetros normais de fazer um livro. E depois a maior parte das decisões estéticas da Atlas tem a ver com decisões económicas primeiro. Este livro tinha quatro imagens que acompanhavam os quatro textos. e decidimos pôr as quatro imagens, capa contra capa, interiores e os dois interiores. Então, o primeiro texto, e que seguem a ordem do livro. O primeiro texto é sobre a impressão de dinheiro de emergência na Alemanha dos anos 20 e 30, chamado Notgeld. O segundo texto é sobre a Universidade de São Paulo, na Suíça. O quarto conto é sobre uma peça do André Guedes, chamado A Escolha. E o quinto é sobre os relógios Patek Philippe. E decidimos pôr na contracapa, porque a Patek Philippe anunciava sempre os seus relógios super caros, na contracapa da Economist. E a primeira ideia do livro não é ser publicado no formato da Economist, mas decidimos torná-lo um formato mais livre, mais que tivesse a ver com o conto, e até porque os textos têm um universo muito específico, muito livresco. E eles são todos paginados de maneira diferente, os títulos aparecem sempre de maneira diferente, e é assim uma coisa de, nem sequer o tipo de letra é igual, apesar de ser muito parecido, mas há assim tentar uma adequação absoluta, o tempo possível, como é óbvio, de cada texto à forma que o suporta. E é um livro que estamos muito contentes com a sua articulação, forma, formato, circulação, com a tiragem é razoável, circula como livro, se calhar ainda não nos círculos literários, mas tem a possibilidade de extravasar o trabalho só artístico do Pedro. e que também é uma coisa que tem muito a ver com o próprio autor do livro, esse ataque em várias frentes, em termos de conhecimento e de conteúdo. Este livro foi publicado por nós em colaboração com o Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, e é um livro do Canoilas. O Hugo veio ter connosco, queria fazer este livro, queria que de algum modo abarcasse já um período maior do trabalho dele, que não fosse só um livrinho publicado por ocasião da exposição. E nós dissemos, Hugo, nós não fazemos biografias. E ele disse, eu também não quero uma. E então começámos a pensar o que é que pode ser este livro. O que é que pode ser uma coisa que também inclui uma série de textos e inclui uma associação já muito abrangente de trabalhos do Hugo, mas que não são postos cronologicamente, não são postos de ilustrar o livro e têm uma vida quase própria. Um, o livro segue um bocado uma ideia que nós tivemos. O Hugo tem trabalhado muito o formato posta, por trabalhos na rua, coisas que circulam, fez os jornais morais, fez uma série de trabalhos que eram colados diretamente na parede. Então, decidimos que o livro fosse todo impresso em papel de posta. E é todo impresso mesmo naquele papel que se faz. Nem são os múbis, são aqueles postas enormes que se colam na rua, dos concertos, essas coisas. E também inclui, porque um lado é relativamente bom para imprimir e o outro lado é péssimo para imprimir porque há o lado da cola. Então, decidimos que o livro seria feito em duas partes. Uma que era as imagens que é impressa no lado da imagem e o texto aguenta ser impresso no lado da cola. Então, o livro foi feito, basicamente, dois livros separados. Um para ser impresso na parte da frente do papel e o outro para ser impresso na parte de trás. E depois é dobrado e misturado. Isso também, em termos de control de custos, permitiu-nos fazer um livro muito maior porque, de um lado, é só impressa uma cor e, do outro lado, é toda cor. Se fizermos o livro toda cor, temos de pegar mais três chapas em cada caderno. Então, por isso é que o livro tem este ritmo, um quanto estranho. É sempre duas imagens a cor, duas páginas de texto ou imagens a preto e branco. E isso tem a ver com, mesmo com o formato em que o papel dobra e acabou por ser interessante. Nós fazemos o livro todo em dois ficheiros separados, que depois só foram juntos para impressão. E todo o processo foi muito intenso. O Hugo, como dá para ver com o trabalho dele, é uma pessoa que produz muito, que tem muitas imagens, muito conteúdo e havia uma quantidade assombrosa de conteúdo reunido pelo Hugo nos últimos 15 anos. E o processo de estarmos juntos a selecionar e editar e a maior parte das duplas páginas de texto, de imagem, têm trabalhos que se relacionam só por nós, que não são da mesma data, não são do mesmo período. Alguns são duplas vistas de exposição, mas a maioria foi um processo quase de ver o que é que resulta com o quê, criar novas relações dentro do trabalho do Hugo. E foi um processo superinteressante de estarmos todos a trabalhar nesta releitura do trabalho e como é que um livro também pode propor e pode mostrar uma nova faceta. Não é faceta, porque a faceta tudo já bastava, o trabalho não mudou, mas como é que se pode pensar de maneira diferente um corpo de trabalho que já era tão alargado à data do livro. Outra... e todo o livro cede um bocado a essa estrutura que se liga aos trabalhos de rua do Hugo do Posta e mesmo a capa, o livro sem... é assim, tem uma sobrecapa que é um póster que foram feitos mais do que os necessários para o livro e que podia ser... e que podia ser... usado como objeto autónomo. e o livro é uma imagem do Hugo, não sei se é que é mesmo, que é durado por cordas e que funciona como um póster em vários ferrados. E esse póster acaba por abraçar todos os outros pósters que acompanham o livro. Porque ele desmanchado, este livro desmanchado, são um conjunto de imagens em cada plano e texto no outro. e essa história, este livro muito intenso e muito... nos deu muito prazer de fazer, até porque colaborámos já muitas vezes com o Hugo e é uma das relações que é importante para a Atlas, a estrutura. Este livro chama-se O Novo Guia da Conversação em Português e Inglês, em duas partes. foi publicado pela Atlas e neste caso não é uma colaboração com nenhum artista. É uma colaboração transtemporal com os escritores originais do livro. e foi uma decisão, basicamente minha, da Gonçalo e do Novo, de publicá-lo. O livro tem uma história muito curiosa, é um livro que é muito relevante para o panorama português, apesar de ser absolutamente desconhecido. Cá, é um livro que foi publicado em 1855 por uns autores que não se sabe muito e que foi uma encomenda régia. e que seria um livro de conversação, um pequeno dicionário de frases de português em inglês. e com a particularidade, este livro foi um pequeno golpe do editor e as traduções não fazem absolutamente sentido nenhum e é um conjunto de frases nonsense. O livro pensa-se que foi feito, havia um guia francês-português de um dos autores do livro, que é uma pessoa respeitada, na altura, do campo das línguas. O outro nome é que foi acrescentado para este guia de conversação em inglês e pensa-se que foi ele que fez as traduções do francês para o inglês, através de um dicionário simples. Então, alguma coisa se perdeu terrivelmente na tradução. Nós encontramos este livro por acaso, porque havia umas frases na contracapa de um disco que não faziam sentido nenhum, nós ficamos curiosos e ao pesquisá-las encontramos este livro. Nós pensámos como é que nunca tínhamos ouvido falar deste livro e ao tentar encontrá-lo descobrimos que cá em Portugal é muito difícil, não há nenhuma edição na Biblioteca Nacional, porque o livro foi um bocado banido e não circulou, porque mal estava impresso, percebeu-se que havia alguma coisa de terrivelmente errado com este livro e o livro nunca teve uma distribuição comercial na época. O livro depois ganhou uma vida própria. Um exemplar foi encontrado por Mark Twain, que levou para os Estados Unidos e foi republicado várias vezes nos Estados Unidos e também no Brasil, sem a parte em português. No Brasil, no Brasil não, mas nos Estados Unidos foi um livro muito conhecido, só com a parte em inglês e se chamava Conversation As She Spoke. Perdiu-se a origem do livro e era só um livro que circulava como um livro de comédia, basicamente. E nós decidimos restituir um bocado a história original do objeto, conseguimos encontrar uma digitalização do livro na Biblioteca da UCLA e decidimos republicá-lo e devolver à forma do livro este livro que se apresentava para nós como uma série de possibilidades mais do que uma piada histórica ou linguística. E, basicamente, nós reimprimimos o livro através desse scan de UCLA, que já estava em... já tinha perdido todos os direitos de autor, como é óbvio. E nós publicá-lo e nós publicá-lo e nós publicámos uma primeira parte do livro, que é uma introdução nossa ao livro e que explicamos um bocado o processo de edição e de... e porque é que este objeto é tão relativo para nós. E tem sido um livro super bem recebido, mesmo fora de Portugal. Nós, antes mesmo de o publicarmos, demos uma série de conversas, leituras sobre o livro e notámos um bom... uma recepção muito boa e decidimos publicá-lo. Há uma literatura com o livro também tinha a ver, como é um projeto dos editores, tinha a ver um bocado com o que nós podíamos pagar, na altura, e é esta a história recambulista do livro do Dia de Conversação Português-Angles. Este livro chama-se Keep Your Dreams Burning. Não é bem um livro, mas será mais uma fanzinha. Mas também não estamos muito preocupados com essa definição. O livro chama-se Keep Your Dreams Burning, Baby. Apesar do título oficial é só o Keep Your Dreams Burning. Depois nós acrescentamos só para o Baby no fim. E é um livro de 2013 que fizemos. É um projeto também, basicamente, nós os três, da Atlas. E foi feito a convite do Lucas Novas para participar de uma exposição que ele estava a organizar na Galerica 1 do Peruí. E ele perguntou se nós tínhamos de fazer alguma coisa para a exposição. Nós dissemos, nós fazemos livros, principalmente, vamos fazer um livro. Mas não vamos fazer um livro sobre a exposição, porque também o convite não era para fazermos um livro da exposição, era para participarmos na exposição. E nós decidimos replicar um exercício escolar que fizemos na Faculdade de Palavras Artes. E, basicamente, ao horário de fecho da galeria, às 8 da noite, fomos fechados lá dentro, com um scanner, uma impressora, uma máquina e uma máquina fotográfica. E, de manhã, tínhamos um fecheiro pronto a imprimir, ao horário de abertura da galeria. E imprimimos, e cozemos, e furamos, e dobramos, durante o dia, até ao final do horário do expediente. E isso tinha esse estado contínuo de produção, e quase não saber se estamos acordados ou a dormir. Tinha um bocado também a ver com o contexto da exposição. Então, há uma série de coisas que entraram no livro que têm a ver com o contexto da exposição, que era um bocado reativa a ela, com o que ela nos podia dar ou não. E todas as imagens, os textos, os desenhos, foram feitos durante essa longa noite, fechados na garra e cá, do Mita, em Mita. E que é apadrinhado por esta figura estranha, da raposa, que nos ia dizer olá à janela da galeria. E o formato é bastante simples, era feito a impressa em papel normal, nunca, e só usa formatos standard. Isto é um A3 dobrado ao meio, este é um A4 dobrado ao meio mesmo em vertical, funciona como insert, e estes são A4 dobrados em A5. Então, é uma série de imagens, textos, respostas produzidas neste contexto muito específico, também de estarmos juntos e de produzirmos alguma coisa sobre este tipo de pressão. Este é um livro meu, publicado pela Atlas, chama-se Perspex Marble Bone, foi publicado em 2014, em colaboração com a Subfirmary, no set de Oslo, e é um livro que reúne uma série de textos escritos entre 2010 e 2014. E, neste caso, era super importante manter o formato de livro, fácil de carregar, repouso, o livro só tem um texto, não tem uma única imagem do meu trabalho. e era também mais uma hipótese de testar uma certa autonomia dos textos fora do contexto das peças que, na maior parte das vezes, os geraram. Há um livro muito simples, que escreveu um bocado a capa pela secura do seu interior, mas que é uma das coisas que usamos bastante átuas como output dos nossos projetos mais ligados a livros. Este livro chama-se Barbarian Poems, Poemos Bárbaros. É um livro meu, publicado pela Atlas, em colaboração com a Constaúl Lissabon, e que reúne uma série de textos escritos em 2012, que deram origem a uma instalação, mas que surgiu o convívio da Constaúl de fazê-lo, de autonomizar esses textos num pequeno livro de poemas. E, tendo sido o formato do texto escolhido quase numa forma de pastiche, decidimos adotar também um formato muito clássico do livro de poesia e mandar estes poemas para o mundo, como os poemas circulam e não, como a instalação. O livro foi a primeira vez que eu publiquei só texto. As imagens, as imagens que surgem no livro, a capa e os separadores não são imagens minhas, são capa pedi-á-namas para pintar alguma coisa com o formato do livro, que foi reproduzido um mundo, mas que, como então, fez a pintura para a capa do livro, e os mares que aparecem no centro do livro são desenhados pelo Carlson Nicolai e adaptados para o livro. E o próprio formato, também é outro caso, como o livro do Pedro Neves Marques, O Processo de Integração, em que nos interessava muito uma coincidência muito grande entre o formato e o conteúdo. Há casos que vivem do contrário, de uma certa desadequação, de um certo conflito das duas coisas, mas, neste caso, não. Os poemas são uma série de textos sobre a ideia de violência, em vários aspectos, física, institucional, sistémica, linguística, e, então, interessava-nos que o livro fosse o menos violento possível, nesse caso, que fosse quase uma armadilha, que fosse super coerente com o formato do texto, mas não coerente com o conteúdo. Então, é um pequeno, belo livro, super agradável, sobre ideias muito violentas. e, por favor,